É o que eu vi, o Leandro, já vai lá! Olha lá, olha 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 lá! Vai! Lá que você quando o campeonato já tá ali, hein? Pague um binho nessa, né? Vai, vai! Pai, aduço! Pai, aduço! Pai, eu sei vergonha! Pai, eu sei vergonha! Vira a bundinha! Vira a bundinha! Vira a bundinha! Olha a bandeirinha! Tirou?